Amigos, contabilistas, empresários, sou o professor Marcio Balduque e estamos aí com mais um vídeo hoje sendo feito, hoje mais focado na área de ISS, tá? Foi publicado hoje no Diário Oficial, dia 24 de setembro de 2020, a Lei Complementar 175. O que que fala essa Lei Complementar 175? É o seguinte, antes de falar da lei, eu quero fazer uma breve introdução. Ela trata sobre ISS, recolhimento do ISS. A Lei Complementar 116, ela traz claramente no seu artigo 3º, dizendo o seguinte, olha, o ISS é devido, regra geral, para o município do estabelecimento prestador, domicílio ou do local do estabelecimento prestador, ou seja, o local onde a empresa está instalada é para aquele município que vai ficar o ISS. Essa é a regra geral. Aí, esse mesmo artigo 3º, ele dá 25 exceções, 25 exceções, onde o ISS não ficará para o município do estabelecimento prestador, e sim para o município aonde está sendo prestado o serviço. Então, a nossa breve introdução é desta forma, para você ter essa percepção. E o que mudou com essa Lei Complementar 175? Ou melhor, antigamente, há algum tempo atrás, com a Lei Complementar 157 de 2016, foram colocadas nas exceções três tipos de serviço. Os últimos lá, o 23, o 24 e o 25. Quando eu falei que são 25 exceções, foi colocado os planos de saúde, foram colocados a prestação de serviço de administração de cartão de crédito ou de débito, e leasing, arrendamento mercantil. Aí, lá naquela época, essas empresas que normalmente leasing, bancos, operadoras de cartão de crédito, existiam diversas, e no caso de planos de saúde, existem diversos também. Como é que eu vou distinguir agora, para onde vai ficar o ISS? Levando em consideração que o tomador do serviço é quem, do plano de saúde, é quem tem o plano de saúde, quem possui é a pessoa física, ele é o tomador do plano de saúde. Tomador do serviço da administração ou do cartão de crédito, cartão de débito, é onde eu tenho a maquineta, o município é onde eu tenho a maquineta, e o local da empresa prestadora de serviço é um local só? Levando em consideração isso, essas empresas que são grandes entraram com uma medida judicial e tiveram a possibilidade de ainda pagar o ISS na regra geral e não nas exceções. Aí o que ocorre? Com conversa entre o governo e as entidades aí, chegaram numa conclusão, e a conclusão foi o seguinte, tá, tudo bem, nós vamos recolher para os municípios aonde está sendo prestado o serviço, já que continua nas exceções. Só que veio o governo e disse, será criado, é aí já tratando da Lei Complementar 175, será criado um sistema unificado de obrigações acessórias para recolhimento do ISS para estes serviços. Qual? da lista anexa da Lei Complementar 116, que trata dos serviços 4.22, 4.23, 509, 1501 e 1509, que são basicamente estes três que eu falei para vocês. Só que tem um detalhe, quem vai fazer, quem é responsável de fazer o programa, o software, são as empresas, não é o governo não. As empresas de operadora de cartão de crédito e de débito, as empresas que trabalham com leasing, arrendamento mercantil, e as operadoras de plano de saúde, vão ter que se juntar para saber qual empresa de software vai fazer ou quais irão fazer esse software, mediante layout estabelecido por um comitê. Então foi criado um comitê gestor das obrigações acessórias do ISS. Certo? Nós não temos o comitê gestor do símbolo nacional, aqui nós temos agora o comitê gestor das obrigações acessórias do ISS. Vão ser compostos por alguns membros, está na Lei Complementar também 175, para ter como objetivo ter uma unificação. E os municípios terão acesso a essas informações. E como é um sistema unificado, padronizado, exemplo, na operadora de cartão de crédito e débito, ou no plano de saúde, se eu tenho um plano de saúde e eu sei o endereço da pessoa que está, que tem o plano de saúde, onde ele reside, eu sei para onde recolher o ISS. Aí cabe o município, até tem a Lei Complementar dizendo, cabe o município de destino, ou os municípios, falarem qual é a alíquota daquele tipo de serviço, qual é o arquivo que tem a legislação da alíquota e também da conta bancária. Aí a empresa do plano de saúde, exemplo, que ela está situada aqui em Recife e ela tem um plano de saúde aqui em Recife, só que existem diversas cidades próximas aqui da região metropolitana do Recife que existem pessoas que têm esse plano. E por conseguinte, já vai saber qual município essa operadora de plano de saúde vai ter que recolher o ISS. Então, a novidade dessa Lei Complementar é basicamente isso. Aí o artigo 8º diz uma coisa importante nessa Lei Complementar 175. Diz o seguinte, é vedada a atribuição à terceira pessoa de responsabilidade pelo crédito tributário relativo aos serviços referidos no artigo 1º dessa Lei Complementar permanecendo a responsabilidade exclusivamente ao contribuinte. Quem é o contribuinte? É quem presta o serviço. Então, o ISS vai ficar para o município onde está sendo prestado. Contudo, a responsabilidade pelo recolhimento é do prestador e não do tomador. Então, não pode vir o Código Tributário Municipal de determinado município e falar o seguinte, olha, operadora de plano de saúde, quem tem que recolher é o tomador. Retenha aí o tomador. Nem tem como, né? Você vai para a pessoa jurídica é mais difícil, mas para a pessoa física é muito improvável. Então, esse é um artigo interessante. O que eu quero destacar também para vocês é que vai ser partilhado. Lembra da Emenda Constitucional 87 de 2015, que tratava do ICMS, quando eu vendo para não contribuir de fora do Estado, que aí foi partilhado o ICMS de destino, parte para a origem, parte para o destino, parte para o livro, até chegar a ser 100%, vai acontecer a mesma coisa. Os percentuais serão de 35% e 66%, 33% e 66%, 15% e 85% e depois 100%. A partir de 2023, o município de destino, de prestação do serviço, da onde está sendo prestado o serviço, que vai começar a ter 100% do ISS. Aí vai ter esse momento de transição entre 2021 e 2022, nessa transição de ISS. Porque quem vai perder muito, normalmente, são as operadoras ou as empresas que, normalmente, estão instaladas lá no sul do país. Então, essa é a Emenda Constitucional 87 de 2015. Então, pessoal, não se desespere. Acabou saindo alguns grupos aí, muda a tributação do ISS, método de cálculo. Normalmente, essa mudança será para as empresas grandes. Você, de escritório de contatagem, provavelmente não tenha esse tipo de empresa. Essas empresas têm uma estrutura própria para isso. São operadoras de plano de saúde, mas, no caso, tenha, né? Operadoras de plano de saúde. São empresas que fazem ou concedem arrendamento mercantil de bens, e também operadoras de cartão de crédito e de débito. Então, é isso aí. É a novidade lá no recolhimento do ISS que vai ficar unificado. Eu sempre tive minha opinião, já falei diversas vezes, só que é difícil, com mais de 5.500 municípios no Brasil. Você teria que ter um sistema unificado no Brasil todo para cálculo do ISS. Aí não teria problema de onde fica o ISS, para onde fica, para onde vai, o que quer que seja. Está lá cadastrado no sistema padronizado, não tem como um município querer mais do que o outro. Ou o contribuinte chegar ao ponto de pagar duas vezes o ISS, 10%. Então, se inscreva no nosso canal, um abraço até para todos vocês. Nosso canal Marcio Balduc no YouTube. Também tem no Instagram Marcio Balduc. Nosso site marciobalduc.com.br. Fico sempre à disposição para tirar dúvidas de vocês. Entre no nosso site e vê nossos trabalhos de consultoria, nossos treinamentos também. Está certo? Um abraço. Até a próxima. Tchau.